No que diz respeito a São João da Madeira e à questão que foi colocada da Empresa Leal e Filhos, já há muitos anos que aquele problema existe, há muitos anos que aquele problema existe e podia ter sido resolvido. Já agora não há aqui um problema de qualidade do ar, há aqui um problema de cheiro, há aqui um problema de cheiro. Não, são coisas completamente diferentes para a qualidade do ar à lei, para o cheiro não há. Há pessoas que até gostam mais de uns cheiros do que de outros e evidentemente não estou a falar das coisas que cheiram mal. Mas sim, o problema está detetado, o problema está detetado. O problema não tem a ver com o processo de fabrico, Sra. Deputada. O problema tem a ver com o facto de a empresa trabalhar num só turno, num só turno, que aliás não tem nada de mais, e receber as carcaças muito para além desse turno. E a informação técnica que tenho, confirmada pela Igama Hot, é que aquilo que é necessário é mudar a licença, mudar a licença com o objetivo de a empresa apenas poder receber as carcaças no momento em que está a laborar, porque assim sendo não há armazenamento dessas mesmas carcaças.